e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade o ar então vou mostrar as atualizações o crise ele já vai para o level 11 então é o próximo candidato ao mk2 além do emoji aqui da da segunda divisão fora que também tem um escopo né a outra coisa eu ganhei um escopo gente eu tenho o dimitir que também precisa dar uma focada também né eu ganhei mais um escopo mas eu acho que um escopo já tá bom então eu vou vender cada escola escorpião escorpião que eu ganhei de grátis então esse aqui é que eu vendo vou vender então eu já tenho escopo um já tá de bom tamanho para mim fora que também não tem nem tempo e recurso para ficar focando em vários robôs né se bem que esse frio tão fácil é outro que também dá vontade de vender mas é bom para fazer o coisas termineixo né então por enquanto eu tô mantendo o que é mais eu tô com saco nem de ficar fazendo esse aqui esse operation principalmente aqui de ficar pegando isso aqui porque mano não sei o jogo tá trocando bastante as minções são são meio difícil de de fazer né destrói nm até que disse 17 robôs cara então as missões são muito difícil então fora que os presentes também é tudo mesmo a bosta por exemplo ó eu já tenho esse aqui ó eu tenho esse aqui ó eu tenho esse aqui coisas né tipo os herói também eu já tenho todos e algumas bostinhas de arma entendeu que eu também já tenho então eu não sei eu não dá vontade de ficar juntando eu pensei que eles iam atualizar né com a última atualização né DC do ano novo lunar eu pensei que eles iam atualizar os presentes né mas mesmo a porcaria então sei lá vou abrir mas naquela vontade né e eu já tenho ela e eu não tô muito empenhado em ficar fazendo essas missão para pegar esses 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 cards aqui porque mano a gente tem que benefício o o que eu consegui destravar mais um óculos deixa eu ver a falta mais um mil aqui então próxima vez que eu pego a op eu não vou vender ele fez besteira de ter vendido eu não sei se eu acelero aqui cara quente de pouco a cara vou deixar então vou aproveitar para fazer as missiones esses dias assim eu tô gostando mais de jogar com esse mapa acho que vou jogar com o meu time secundário eu gosto de jogar com crisis e o seu sniper mortal, preciso dar uma upada nas armas ah maldito fugiu o outro op não pegou então cara esse sniper é muito bom, é muito muito bom apareça apareça maldito ah maldito, o cara tá usando o quantum wearer maldito eu sou desvisível seu palhaço vou usar, vou usar ah mano, os caras deixaram pegar nossa base isso, recupera, recupera maldito 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 morre desgraceira maldito maldito ó o caramba velho granny Autcm brasil verr Ah, é fapineiro! Ah, bosta! Bosta! Vamos recuperar, gente! Vamos recuperar! Eu tenho 350 de distância Pra ter esses montinhos todos Cara, o Windows 4 tem que chegar muito perto Esse aqui é tipo um mapa aberto Então não é muito bueno Vou matar ela Kill! Vai! Estrada! Aeeeeee! Ganhamos! Ganhamos! Ah, bosta! E aí Maldição Ganhamos, cara Parece que a gente já perdi Nasceu ou morreu Tem que matar 17 Em partidas vitoriosas O jogo vai me ferrar Porque 2 milhões de damage Esse aqui é muito subjetivo Tem vezes que eu fiz Dando pra caramba abaixo dos 400 E o cara tipo dá pouquinho Então tem umas coisas assim Que o jogo meio que sacaneia Então essas duas missão vai ser muito difícil bater Então sei lá E outra, próxima Ele vai me fazer perder Porque como a missão Ele sabe que aqueles que eu tenho que Tenho que ganhar Ele vai me fazer perder, cara Vamos fazer agora com o time principal Olha Capaz do meu time secundário virar a principal Porque Já estão assim quase um Mk2 Né Os robôs Se eu dar uma opada nas armas Mas mano Daqui a pouco Nossa mano Olha o tanto que tirou Mano esse Chris está acabando com o O Tá acabando com o Skyro Deixa eu pegar esse maldito soltador de mísseis Primeiro deixa eu pegar o farol 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 Pega esse maldito Tem que tomar tanto tiro Caraca mano O escudo dele não Não tirou quase nada Ah mano Esse cara era meu Nasceu morreu Nasceu morreu Nasceu morreu Cadê os caras? Ah 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 Nossa Eu desci o robô Ah Ah cara Não deixa eu pegar o farol Ah 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 Seis Vai até der uma tira espacial No meio Ah Tem que fazer uma tira espacial aqui Ah Mano Não acreditou Vamos lá. Sacana, velho. Mata a desgraceira. A bosta. Mata a desgraceira. Mata a desgraceira. Mata a desgraceira. Mata a desgraceira. E aí 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 Ah, ó, que bonito, ó Ah, bosta Vá morrer Vem, ó, montito Vai ser enorme de dropar essa bosta Ah, cara Ó, tem campeão, cara Meu, deixa eu ver isso aqui, esse matching Esse matching tá muito doido Deixa eu ver aqui o time Meu, campeão Meu, eu tô lutando contra campeão, cara Ó o troféu que os caras têm Cinco mil Ah, tá zoado esse matching de novo, cara Ó os caras, velho Ó, campeão E ó o bostinha eu Eu tô com quatro mil Hã? Ué Quer dizer que falta pouco pra virar campeão Tá de brinques, velho Ota o ata, cara Quatro mil e pouco É, eu vou começar a perder de propósito Porque Quatro mil Eu não tô tão forte Caraca Minha liga Ó, um pouquinho já soa pra mestre 1 Depois do mestre 1 É o que? É É Liga campeão Ó, tô no mestre Mestre E o próximo já é Liga campeão Mas Eu acho Na minha humilde opinião Eu deveria estar no Expert Eu não me considero Master Mas Whatever Última jogabilidade Eu vou jogar com Terciário O time Terciário é uma bosta Esse Fenrir tá muito cocô Esse quarto Esse aqui São os renegados Eu preciso dar uma focada no Demeter Eu vou jogar com a secundária de novo E depois Eu vou finalizar Porque eu não tenho mais paciência Pra jogar esse jogo Esse robô é desengonçado. Eu quero esse leigo. Oi! Olha esse Kreezee! É Kreezee esse robô! Ele tá com uma... ...uma skin diferente. Mostra a sua cara Esse cara é um maldito, vai tomar tiro Ah, faltava pouco Esse aqui eu travei a escorta Ele tem que estar perdendo uns 350 para poder Brincar Nessa é Isso Eu estou escondido, seu palhaço Ah, bosta Nossa, tirei para Cacildes Nessa Isso, esse é o próximo Ah, bosta Alto maturo e espacial Caraca, estamos perdendo Esse aqui é bote, cara Você pode ver É bote É bote Ah, bosta Ah, bota Ah, não acredito que a gente vai perder mais um farol, cara. Eu ainda estou no meu primeiro robô. A possibilidade, vai tomar tiro, maldito. Bosta. Mata essa desgraceira, cara. Vamos, gente. Caraca. Vamos ver. Vamos virar essa porra aí, vai dar uma tira espacial. Mata, 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 mata. Ah bosta. Falei que o jogo vai fazer a gente perder, mas a verdade é que ele nem sabe que eu já toquei o foda-se nesse jogo, só vou fazer o mínimo possível, ele não vai ficar parado Eu acho que vou continuar jogando, mas isso aqui é a última partida. Eu acho que vou ficar com isso. Eu vou continuar jogando, mas isso aqui é a última partida. Tô pouco muxo bem com os presentes. O que é meu usually? O que é meu uso? O que acho. vamos matar esse titã, vamos matar, matar, matar ai 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 ai, kill, 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 isso, vamos matar aquele ai, maldito, ultimo maldito a gente vamos virar essa porra ai gente adição pega a bola e sai de farol gente, se a gente vai perder e mata, 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 mata ganha, perdemos não acredito, não acredito bom gente, vou dar uma finalizada aqui na gameplay espero que vocês gostem do vídeo deixa aquele like, deixa o like, comentem, compartilhem se inscrevam no canal valeu